Olá, olá! Para você que está me assistindo ao vivo, boa tarde. Para você que está no gravado, boa tarde, boa noite, bom dia, quem sabe ou boa madrugada, não é mesmo? 24 de dezembro e nós estamos na véspera do Natal. Eu sou Sandra, sou psicóloga e eu diria ao meu lado Inês, terapeuta, mas a Inês está me acompanhando aí remotamente. E hoje a gente já está começando então um Você com Inês e Sandra. Ué, o que será que aconteceu? Não era para ser à noite? Isso mesmo, Você com Inês e Sandra é uma live interativa que a gente faz pelo Instagram, em que você participa conosco ao vivo e a gente normalmente faz, quer dizer, só a exceção é hoje e no próximo dia 31 de dezembro. Normalmente a gente faz às oito horas da noite e oito minutos. Só que, como a gente sabe que as pessoas estão nos preparativos ansiosas para o Natal, nós antecipamos essa live para poder possibilitar você de participar ao vivo conosco e se preparar depois para você ir lá com a sua família, com seus amigos ou mesmo sozinho. Já deixei um recado lá no nosso Facebook, na nossa página chega de medo e ansiedade, convidando as pessoas e lembrando que é o horário novo. A gente sabe que quando tem alteração de horário fica um pouco complicado para as pessoas que habitualmente têm já colocado aí na agenda de participar do nosso Instagram às terças-feiras, às oito e oito, mas a gente está modificando por esse motivo. E na próxima terça, que vai ser véspera de Réveillon, véspera de Ano Novo, também vai estar nesse horário, às 17 horas e 4 minutos. E hoje, além da gente bater um papo com você, para você resolver a sua questão com ansiedade, a gente poder contribuir com alguma dica, um esclarecimento ou mesmo orientação, nós trouxemos, nós preparamos um tema para falar para você. O tema é receita de Natal. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui, como se fosse um titulozinho, né? Para a gente deixar aí. Deixa eu ver se eu consigo. É, não vou conseguir não. Nesse você está remotamente comigo, né? Eu vou mandar no nosso grupo e você coloca para mim, tá? Que eu acabei não conseguindo colocar, beleza? Assim, as pessoas que já vão entrando, já sabem do que se trata. E como eu falei para vocês, é receita de Natal mesmo. E quando a gente fala o termo receita, duas coisas vêm à mente. Ou é receita para fazer algum preparado, algum quitute, especialmente no Natal, que tem ceia de Natal, a gente pensa num... Ah, tá, será que vai ser um panetone? Ou, se a gente fala de receita, a gente pensa também numa questão médica, num receituário e aí alguma prescrição. Independente do que você pense, é receita sim. Que vai ter os ingredientes e vai ter o modo de preparo. Ou, se for uma receita médica, vai ter a medicação que a gente está, o remédio que a gente está indicando e a possologia, ou seja, quanto usar e de que maneira usar. Que receita é essa que eu estou falando? Receita para deixar o seu Natal ainda melhor. A receita é do ingrediente, de um apenas ingrediente, ou de um apenas remédio, chamado gratidão. Aí você pode virar o olho e falar assim, ih, lá vem ela com esse clichê de gratidão. Espera um pouquinho, dá um tempinho para mim. Não tome isso como um clichê, porque tem modo de preparo e tem possologia. Então, assim, não é gratidão pela gratidão. Existe uma razão por trás disso e existe também como você agradece. Qual é, de fato, aquilo que vai te levar de um nível de futuro, de lá na frente, de negativismo, para um nível de presença e de positivismo, ou seja, de alegria. Porque o principal objetivo que a alegria precisa ter é de nos fazer feliz. Alegria, ela é algo contagioso, que a gente diz. E ela tem como emoção base a alegria. Então, a gratidão nos leva à alegria. É por isso que a gente agradece. E a alegria só acontece no momento, no momento presente. A gente não está alegre lá na frente. A gente não está alegre lá atrás. Quando a gente está alegre, a gente está lembrando de alguma coisa lá de trás ou pensando em alguma coisa lá na frente, mas a gente está sentindo alegria agora, aqui. Mas por que a gente trouxe esse tema no Natal para você da alegria? Porque, como eu gravei hoje lá no Instagram... Desculpa, no Telegram. É tantos grãos que a gente se confunde. Perdão. Como eu gravei hoje lá no Telegram, não sei para quem está ao vivo aqui, me acompanhando, a gente tem um canal no Telegram chamado Chega de Medo e Asiedade, um canal em que a gente conversa com você todos os dias. Uma vez eu, uma vez a Inês. Hoje foi o meu dia. E o que eu falei é, no Natal, quando a gente recebe um presente, quando a gente está recebendo algo de alguém, talvez por amigo secreto, talvez por familiares, ou quando você está presenteando, qual que é o gesto de quem está recebendo esse presente? A gente faz assim e automaticamente o sorriso. A gente estende as mãos ou os braços e abre um sorriso. E qual é a contrapartida? A gente agradece. Então, eu recebi aquilo, eu tomo aquilo e eu digo, muito obrigada, ou gratidão. Nossa, que bom, fiquei muito feliz com o seu presente. Obrigada. A gente recebe. Por quê? Porque existe uma lei dentro da natureza, a lei da reciprocidade. É uma lei que envolve todos os níveis do nosso ser. seja no nível individual, seja no nível coletivo, seja no nível relacional, ou seja, tem uma lei que se chama reciprocidade. O que é essa lei? É a lei do dar e receber. Então, quando eu recebo um presente, eu preciso dar algo em contrapartida. O que eu dou? Minha gratidão, meu sorriso, minha espontaneidade em agradecer por você ter me presenteado. E, quando a gente entrega o presente, o que a gente fica esperando em contrapartida para receber? Aquele sorriso da pessoa. Aquela expressão de que, nossa, que legal. E, na sequência, o agradecimento. Que ele pode ser feito de várias formas. Às vezes, as pessoas não falam obrigada, mas elas dão um abraço, elas dão um beijo, elas se emocionam, né? Enfim, existem muitas formas de demonstrar. Mas, quando a gente está falando de gratidão para melhorar o nosso Natal e, dentro de um processo ansioso, a gente está falando de alegria, de como eu levo mais alegria para isso que eu já vou receber, para esses presentes que eu já vou receber ou para esses presentes que eu vou dar. Como é que eu levo essa alegria para o meu dia a dia, que está tão cheio de medo de coisas que podem acontecer, de coisas que podem dar errado. E, aí, a gente tem a seguinte fórmula, a seguinte receita. Agradeça. Agradeça de 12 em 12 horas. Ou seja, duas vezes por dia. Agradeça no horário que você acordar. Agradeça no horário que você for dormir. E qual é a gratidão básica que a gente tem? Eu dizia também no nosso canal Telegram. Se você quiser, você pode entrar lá também, tá? Está um canal aberto para todo mundo que quiser. Ao acordar, qual é o presente que a gente recebe? O dia de hoje. E quando a gente vai dormir, qual o presente que a gente agradece? O dia de hoje. E o dia de hoje é a fórmula mágica e perfeita para você, de fato, se desconectar do futuro, que leva ao processo ansioso, e se desconectar do passado, que leva ao processo depressivo. E a gente sabe que muitas pessoas que têm o transtorno ansioso também têm junto o transtorno depressivo. Então, essa fórmula de estar no momento aqui e agora, no dia de hoje, precisamente, é, de fato, o presente que a gente agradece. E aí, é simples assim. Eu agradeço? Ah, tá bom. Agradeço o dia de hoje. Vou dormir e agradeço o dia de hoje. Não adianta. Por quê? Porque você tá falando de boca pra fora. Como a gratidão objetiva, a gente estar num processo de alegria, dizer de boca pra fora, simplesmente, não traz resultado. É preciso que a gente sinta. Daí, você vai pensar, Ih, agora ficou difícil. Agora ficou difícil, porque assim, ó, já acordei mal. Já acordei mal o dia de hoje. Eu sei que é véspera, eu sei que tô lá no canal do Telegram também, ouvi o que você disse, mas acordei mal. E não consegui modificar ao longo do dia. Como é que eu vou chegar à noite e agradecer? Então, a gente faz uma estratégia, que é o modo de preparo. Como é que eu preparo a gratidão pra que ela realmente seja uma gratidão que me leve a um estado de alegria? Ou seja, eu alimente aquilo que é o oposto do medo, a alegria, a sensação de bem-estar, que é isso que todo mundo quer. Inclusive, hoje, na véspera do Natal, na ceia que você estiver lá, e amanhã também, comemorando o seu Natal, não é mesmo? Então, a receita é gratidão. Agora, como que é o modo de preparo? Como é que eu vou realmente tomar essa gratidão pra mim, porque eu tô recebendo algo, então eu tenho que dar a minha contrapartida pra equilibrar essa balança, equilibrar essa lei da reciprocidade, e fazer isso de forma que a alegria venha. Aham! Aí é que tá a questão. Bom, o que que a gente faz, em primeiro lugar, quando a gente se coloca numa posição de agradecer? A gente sabe que a gente vai pra algo que é mudança de padrão emocional. Você pode tá neutra, você vai pra alegria. Você pode tá triste, o objetivo é pra alegria. Você pode tá com medo, você objetiva a alegria. Primeira coisa é avisar a sua mente que você vai entrar no modo gratidão. Você faz uma respiração. e solta o ar prolongadamente, fazendo esse barulho assim. Isso é como se você acionasse o interruptor pra entrar na porta da gratidão. Então, o que que a gente faz pra acionar o interruptor e entrar na porta da gratidão? E aí, eu venho pra uma segunda coisa que eu preciso fazer pra me manter dentro deste cômodo de gratidão. eu me lembro de alguma coisa muito boa que me aconteceu. Pode ser alguma coisa que aconteceu exatamente naquele dia, como pode ser alguma coisa que não aconteceu naquele dia, mas aconteceu em algum momento. Então, eu me lembro, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma situação da minha infância, quando foi a primeira vez que eu consegui andar de bicicleta sem ter o pedalzinho. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, me senti tão bem, tão bem, tão bem. Fiquei tão agradecida de tudo aquilo que eu tava conseguindo fazer de mim mesma, do meu pai, da minha mãe que me ajudaram naquele processo. Eu me lembro daquilo. Conectei com aquilo que não importa em que momento do tempo esteja, eu já estou dentro do cômodo da gratidão, da alegria. Eu já tô ali dentro. Aí, fica mais fácil com essa vibração já colocada dentro da gente, a gente se lembrar de todas as coisas que a gente viveu e que foram bacanas. Ou, lembrar disso daí e dizer, eu quero repetir isso no dia de hoje, né? Quando eu acordo de manhã e agradeço pelo meu dia. Eu agradeço dentro desse espírito, me lembrando de alguma coisa boa que eu sou grata e colocando isso pra se repetir ao longo do dia, pra eu realmente colecionar. Isso vai fazer com que somente ao longo do dia já fique esperta, pra quando você chegar à noite, você já saber exatamente que agradecer. E é muito legal isso, porque é impressionante. A hora que você determina uma coisa, a mente, ela é muito poderosa. Ela vai e se determina a fazer aquilo. Então, se você já acorda de manhã cedo, já faz um sorriso, já toma o dia no seu coração, né? Já agradecendo com esse espírito de alegria e diz, eu quero repetir mais disso, eu quero motivos maiores pra eu me sentir alegre, você sabe o que vai acontecer no final do dia quando você vai pro seu segundo momento de gratidão, a sua mente já sabe exatamente quais os pontos que você precisa agradecer, que você pode agradecer, que você quer agradecer. Então, à noite, depois de percorrido o dia, a gente novamente agradece. Nós passamos o dia, nós estamos vivos, nós melhoramos, nós estamos aqui presentes. Então, a gente faz a mesma coisa. Eu me conecto, faço aquela respiração, me lembro da cena que é uma cena emblemática pra mim e que me traz alegria e me traz gratidão. E aí, eu começo a pensar, bom, no dia de hoje, o que aconteceu de coisas que eu posso agradecer? E às vezes, foi um dia absolutamente comum ou às vezes, foi até um dia difícil. E aí, a gente diz assim, bom, mas o que eu posso agradecer? Hoje foi um dia comum pra mim, não sei pra você. Embora seja a véspera de Natal, eu tô aqui em casa sozinha praticamente, trabalhei, né? E aí, você vai pensar, nossa, que coisa mais triste, o que você vai agradecer? Bom, eu posso agradecer isso, o simples fato de estar com saúde pra poder trabalhar. E mais, a gente recebeu algumas mensagens na nossa página, dentro do nosso inbox, no Facebook ou dentro do Instagram e algumas pessoas agora aqui, inclusive nessa live, que estão nos agradecendo o trabalho que a gente fez ao longo de todo esse ano, que as ajudou e desejando boas festas pra nós. Isso já é motivo de muita alegria, verdadeira alegria pra nós e de uma gratidão profunda, porque a gente recebe esse carinho, a gente recebe essa gratidão de vocês e isso transborda na gratidão minha, na gratidão da Inês, na gratidão por todo esse esforço que nós temos feito de estar com você todos os dias ou pelo menos duas vezes por semana na live de terça e na live de sexta. Então, é o movimento que a gente chama de fermento, de bola de neve. A gratidão é uma coisa que ela só vai aumentando e quando a gente fala dela, quando a gente lembra dela, vem essa sensação gostosa. E eu sei que se você mandou essa mensagem e você agora mandando pra nós, você quando recebe isso, né, de eu honrar a sua gratidão, agradecendo também o que você está fazendo e dizendo que isso é um motivo de eu me sentir feliz e grata, você também fica alegre. Então, é como se nós no mesmo instante estivéssemos dentro dessa energia, nesse cômodo grande que é o cômodo da gratidão. E aí, a gente sai como se fosse renovado. Depois de lembrar as pequenas coisas, a gente sai renovado. É claro que hoje é Natal, né, daqui a pouquinho a gente já está celebrando uma fase que pra mim é renascimento. Pra mim, Natal tem o sentido pra além da questão espiritual, né, que a gente nem vai entrar nisso aqui, mas pra além dessa questão é um renascimento. E toda vez que a gente agradece é um renascimento que surge dentro da gente, um renascimento da esperança, um renascimento do comprometimento de que sim, dá pra melhorar, sim, eu tô verificando meus pequenos progressos, porque a gratidão quando ela tem alegria, ela faz isso. A gente não precisa estar grato por grandes coisas. Quando a gente alcança aquele sonho, não. O simples fato, quando eu entro debaixo do chuveiro e eu agradeço e me lembro de agradecer daquela água gostosa que tá me banhando, que há cinco anos atrás nós tivemos um período de seca tremendo que não tinha como você abrir lá o chuveiro e cair água, ou seja, até as coisas mais simples, mais óbvias, elas são dignas de gratidão. Eu tinha um professor meu que dizia assim, imagine o seguinte, se você só terá amanhã aquilo pelo que você foi grato hoje, o que você terá na sua vida? Aí isso foi como se fosse, né, um tapa na cara. Por quê? Porque naquela época eu também não agradecia. Naquela época eu sabia da gratidão, eu me sentia grata, eu me dizia até uma pessoa grata, mas de fato eu não fazia o reconhecimento, eu não marcava presença, que era o que eu dizia hoje no Instagram, é quando você abre o presente, quando você agradece, quando você reconhece aquele bem que chegou até você e que você sabe que foi por você, talvez por o seu esforço, talvez pelo seu mérito, enfim, veio pra você e você agradece, é como se você pegasse o presente e você desembrulhasse. E não é tão bom quando a gente presenteia alguém, vê se a pessoa desembrulhar e quando ela olha aquilo que você entregou pra ela, ficar com os olhinhos brilhantes de uau, que coisa boa. Independente do valor, independente do significado, mas aquilo é pra ela e pra ela fazer um bom uso. Essa é a nossa intenção quando a gente presenteia. Então, quando a gente recebe o momento de hoje, quando a gente recebe o nosso dia, a hora que você abre os seus olhos e você agradece, você tá desembrulhando o seu presente. E aí, no final do dia, quando você pode, simplesmente, antes de adormecer, ainda deitado mesmo na sua cama, se você quiser, se lembrar de todas as coisas que foram boas pra você e que você pode agradecer, o ar que você respira, a família que tá lá, ainda todo mundo bem, presente, a sua casa, esse teto que você tem, a condição de você saber que amanhã pode ser um dia melhor, tudo isso são os nossos presentes. Então, você chega no final da noite e você tem muitos itens pra agradecer. A gente, quando é terapeuta, nós fazemos mais do que os pacientes fazem, a gente faz mais do que vocês fazem, porque senão, a gente tá falando pra você fazer uma coisa que, na verdade, nós somos hipócritas, a gente não faz. Então, pra vocês terem uma ideia, essa questão da gratidão é uma coisa tão importante, tão fundamental, que nós, tanto eu como a Inês, nós temos isso na nossa rotina diária. Mas não é agradecer cinco coisas, não é agradecer dez coisas, são cinquenta coisas que você pode agradecer. Daí você vai falar assim, ah, eu não tenho cinquenta coisas pra agradecer. Teste. Vá nos pequenas coisas, pensa naquilo que o meu professor me disse, o que seria se hoje você só tivesse, desculpa, o que seria se amanhã você só tivesse aquilo pelo qual você foi grata hoje. Então, se você olha tudo que você tem, inclusive esse celular que você tá me vendo, é motivo pra agradecer. Inclusive, se essas palavras, de alguma forma, podem chegar ao teu coração e modificar e te dar uma luz e te dar esse Natal melhor que pode perdurar pro resto do ano, pra todos os próximos dias do ano que vem, olha só quanta coisa você tem a agradecer. Você vai agradecer pela minha vida, você vai agradecer pela minha profissão, você vai agradecer por estar aqui com você, mesmo sendo véspera de Natal, você vai agradecer a parceria com a Inês, você vai agradecer a Inês, você vai agradecer o chega de medo e ansiedade. Quantos itens eu já falei? Mais de que cinco, não é? É assim, a gratidão é um movimento. Por quê? Porque ele vai se ampliando. Se você senta diante comida e você pensa quantas mãos passaram aquele alface que seja, ou se é um produto manufaturado, por quantas mãos, por quantos processos aquilo passou para estar ali em cima da sua mesa. E comida é uma coisa fácil de a gente ter? Não, comida custa. Custa preparo, custa comprar, custa fazer, custa muita coisa. Se a gente é grato por aquilo, inclusive por a gente ter podido fazer aquela comida, quantas coisas já a gente agradeceu no simples prato de comida. E é assim que a gente vai se contagiando por dentro. Porque é uma onda que vem. E é uma onda que você surfa. Porque se você liga uma televisão, se você escuta alguém que não é muito positivo na sua vida, você sabe que vai ser uma onda de negativo. E daqui a pouco você não está agradecendo não, você está reclamando porque você está se sentindo na falta. E a gente sabe que a gente enquanto processo, enquanto pessoa ansiosa, a gente está olhando para aquilo que pode dar errado. Ou seja, quando a gente agradece, a gente olha para o que deu certo, para o que está dando certo. E isso nos alimenta. É isso que faz com que a gente se mova para frente. E quando eu estou falando de gratidão, e logo no começo da live eu falei para vocês, me dá um tempinho, não acha que é clichê não, aguardo o que eu vou estar te dizendo, para você de fato entender a importância dessa coisa simples que é o ser grato, o agradecer, fizeram uma experiência porque dentro da psicologia as coisas são estudadas, a gente passa para você coisas que são comprovadas cientificamente, não são modismos, mas sim são neurociência, ou seja, vai estudar. Na neurociência se estuda muito golfinhos, inclusive, por quê? Porque eles são animais muito inteligentes. E eles fizeram o seguinte nessa experiência, eles pegaram dois grupos de golfinhos, os golfinhos que faziam manobras e esses golfinhos que faziam manobras, eles só recebiam o peixe quando eles acertavam aquela manobra. Já o outro grupo de golfinhos, eles recebiam o peixe todas as vezes que eles tentavam fazer a manobra, mesmo que nessa tentativa não saísse tão perfeito. E aí, eles começaram a comparar os resultados daquele grupo de golfinho que só recebia o peixe quando eles acertavam e daquele grupo de golfinhos que recebia o peixe naquela tentativa, ou seja, naquela procura de acertar. E adivinhe você, em qual grupo que você está? Você dá o seu peixe só quando você acerta ou você dá o seu peixe toda vez que você está de fato buscando melhorar, mesmo que as vezes não conseguiu. Normalmente, a gente está no primeiro grupo dos golfinhos que só recebem peixe quando acertam e a gente é exigente com a gente mesmo. Não é o acertar, é perfeito. A gente quer o perfeito. Essa franja aqui, está fazendo um buraquinho. Não dá, não dá. Olha só, não fica bom. É assim que a gente é. Não importa se de fato a franja é só uma parte de tudo isso que eu sou. Não. Vira uma coisa que a gente fica invocando com a coisa. Então, a gente, na maioria das vezes, faz parte do primeiro grupo que só vai se premiar, ou seja, só vai agradecer, só vai se permitir estar alegre quando fechar o processo e na manobra completamente perfeita. Tá, eu falei pra vocês antes que os cientistas acompanharam como foi os resultados desses golfinhos e adivinhe você quem é que de fato conseguiu o resultado mais rápido e mais perfeito. Foi o primeiro grupo dos golfinhos que recebiam os peixes toda vez que acertavam e só quando acertavam ou o grupo dos golfinhos que recebiam peixe toda vez que tentavam fazer a manobra foi o segundo grupo. Todos os golfinhos que buscaram e acertaram foram aqueles que no final do processo estavam sempre recebendo o peixe toda vez que eles buscavam aquela manobra. Então, é por isso que a gratidão é fundamental. A gratidão traz pra você resultados mesmo materiais inclusive mais rapidamente do que se você só agradece em momentos únicos. Quando você é premiado no seu dia a dia todas as vezes que você fecha o seu dia a sua chance de melhorar de se curar inclusive do processo ansioso ela vai em uma velocidade muitíssimo maior. Então, toda vez que você ouvir de gratidão agradeça porque essa é a tua possibilidade de fazer o seu dia mais alegre ficar mais presente e ainda alcançar resultados mais rapidamente. Tá? E dentro disso do golfinho é dentro da lei da reciprocidade ele tá dando a manobra e tá recebendo o peixe. Toda vez que esse equilíbrio é mais perfeito mais resultados a gente tem num curto espaço de tempo ou seja a gente acelera como se a gente estivesse botando um turbo na gente pra ir mais rápido ou pro processo de melhoria ou pro processo de alta performance ou seja eu já tô bem né? Eu só tô assistindo essa live eu já tô bem mas eu quero continuar bem e ficar ainda melhor é possível? É A gratidão também é útil nesse caso? Sim Muito útil também nesse caso Então a gente tem toda essa possibilidade dessa receita que é uma receita de Natal especial mas que você vai usá-la todos os dias duas vezes por dia a hora que você acorda agradecer esse momento que você tá tomando o dia de hoje e a hora que você vai dormir por tudo que você viveu no dia de hoje Lembrando sempre que as duas principais coisas que eu disse pra você alegria precisa estar presente nesse momento então você toma uma respiração bem gostosa faz o barulhinho na exalação deixa o ar sair lentamente gostosamente e aí você se lembra de alguma coisa muito boa pelo qual você é grata seja naquele dia ou em qualquer outro momento da sua vida e a partir dessa energia você começa a se lembrar de todas as coisas que você recebeu gratuitamente o ar é gratuito a vida é gratuita as coisas que você tem que você é são gratuitas agradeça tudo isso com o coração repleto e pleno de alegria a partir disso se você vai pra sua noite de sono com certeza sua noite de sono vai ser muito mais abençoada muito mais tranquila e a tua cabeça não vai estar tão acelerada pensando em um monte de coisa ruim ou em um monte de coisa que você tem que fazer você consegue desacelerar porque você agradece e você fica no momento presente sentindo a alegria então minha gente é essa receita de natal que eu e a Inês trouxemos pra você na data da véspera de natal eu tenho algumas pessoas ao vivo me acompanhando e como vocês sabem é uma live interativa essa então a gente traz um tema e agora a gente abre pras perguntas pra você que tá ao vivo e se você depois tiver no gravado deixa lá no nosso inbox porque a gente não consegue tá incluindo no sistema do Instagram as perguntas mas isso também vai subir lá pro nosso canal do YouTube se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube se inscreve porque aqui no Instagram dentro do Stories ela só fica 24 horas né depois a gente vai carrega ela no IGTV dentro do Instagram mesmo e depois lá no YouTube no YouTube também é possível você fazer seus comentários se tiver qualquer dúvida agora sim deixo em aberto pra vocês se tiver alguma dúvida pra eu poder esclarecer seja a respeito desse tema ou seja a respeito da questão da ansiedade no geral e também é uma live que a gente convida você a participar ao vivo ou seja a gente vai aí e você fica na telinha junto comigo né fazendo suas perguntas e a gente construindo um processo de melhoria aí pra você começar a aproveitar sua vida começar já aproveitando melhor o seu Natal tá deixa eu dar uma corridinha aqui pra ver se tem enquanto eu falava alguma dúvida que apareceu tem muita gente que entrou muito bem apareceu umas coisas escritas aqui que não foi o que escrevi bom por enquanto a gente das pessoas que estão ao vivo deixa eu ver se tem alguém que gostaria de participar não Inês mas eu não sei se você quer participar dando recado aqui pras pessoas desejando um Feliz Natal ou mesmo agradecendo olha só que beleza dentro da perfeição eu vou agradecer que agora eu percebi que meu dente está sujo de matom ai 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 bom já limpei agora eu agradeço porque eu consegui limpar na frente de vocês e nem fiquei vermelha então não sei se a Inês ainda tá junto se ela quer participar dando um oi pra todo mundo me dá um ok se você quiser eu vou acenar aqui pras pessoas Patrícia Tiane Muriela Eli Osana Luciene Cleriane algumas pessoas já são pessoas conhecidas da gente obrigada por vocês estarem presentes hoje eu fico muito feliz porque a gente sabia que é uma live num dia complicado pra algumas pessoas né a Lidy a Ginha a Mitali vamos acenar Ingrid Inês Kelly Cacilene muito bem Vinícius Eliana Rocine Terapias Carol Ana Paula Ulda Ulda Maria é gratidão a gratidão a gratidão que é a gratidão não clichê mas uma gratidão que te leva a um estado vibracional da alegria isso te ajuda a dormir melhor isso te ajuda a ficar presente isso te ajuda a sair do negativismo isso te ajuda a romper padrões de preocupação isso te ajuda a equilibrar a lei da reciprocidade que é o dar e receber e isso faz com que os seus resultados venham mais rapidamente ou seja você vai fazer esforço por um tempo e vai conseguir o resultado por menor tempo desse esforço você vai acelerar tá dentro dessa gratidão a Inês está falando aqui para para eu chamá-la sabe que é Inês desculpa tá é que você sabe que tem um delay né então aguarde confie tem um delay do sistema Instagram e tem um delay da pessoa aqui física né que eu tenho que admitir que se chama Sandra tá então eu estou chamando a Inês para falar um pouquinho com vocês também vamos lá querida companheira eu estou aguardando a Inês enquanto eu aguardo Inês te agradecer pegamos ela no flaga gente olha só como ela está tranquilex no verde olha pois é total no verde na maior tranquilidade é que quando você quando eu não entro na live eu já estou dentro da live eu não consigo pedir para ser chamada é só quando eu tenho que sair e entrar de novo eu falei nada de eu sair não consegui entrar mais então eu resolvi ficar me chama me chama entendi entendi muito bem essa live como a gente falou é uma receita para deixar o Natal ainda melhor e a gente falou da gratidão então eu quero aqui ao vivo a cores te agradecer agradecer por tudo que você significou por toda essa caminhada juntas por tudo isso que a gente tem construído e eu sei que você faz como eu com muito amor com muita dedicação eu respeito muito o profissional que você é te admiro por tudo aquilo que você é enquanto ser humano e é realmente uma bênção ter você no meu caminho então eu te agradeço muito, muito, muito você faz parte das minhas gratidões de ano o que eu te falo né amiga tudo igual para você você é maravilhosa a gente tem uma parceria que é maravilhosa ter conhecido você foi uma das maiores maravilhas da minha vida obrigada e obrigada para toda essa galera que está aí acompanhando a sua live que acompanha as nossas lives toda semana a gente tem muito a agradecer a Deus acho que ao universo por todas essas possibilidades que a gente tem tido de poder levar Cacilene já era viu Cacilene a gente já está chorando aqui viu inclusive obrigada por me chamar assim toda relaxada que eu estou aqui toda descabelada às vezes eu apronto né às vezes eu apronto você apronta às vezes eu apronto é mas eu quis entrar é eu quis entrar assim mesmo porque a gente está falando muito de agradecer mesmo sem que a perfeição tenha se instalado né a vida ela é perfeita assim do jeitinho que ela é a gente costuma dizer que ela é perfeitamente imperfeita então quando eu estou aqui descabelada de rabo de cavalo não pintei a raiz vim visitar os parentes aqui na Bahia que eu estou em Salvador né sem pintar o cabelo porque a vida é assim nada perfeita e linda do jeito que ela é né então tenho uma gratidão para isso também né então feliz natal para todo mundo que está assistindo a gente que esse natal seja um natal de muitas bênçãos para todos nós semana que vem na terça-feira eu estou com a galera aí fazendo a live da terça às 17h04 também aí eu vou falar de ano novo vamos virar essa chave e vamos pôr ano novo tá bom isso aí você me chama eu te chamo vou te vou me vingar talvez apareça no fundo do mar talvez que maravilha vai ser ótimo bom minha querida é como quando a gente tem inveja né exatamente exatamente a gente vai poder retribuir a reciprocidade se chama isso semana que vem eu quero te chamar bem descabelada para entrar na live tá bom bom amo você amo vocês que estão aí nos assistindo obrigada para todo mundo e feliz papo para vocês entrem aí pessoal ainda dá tempo não dá tempo não sei nem que horas dá uma olhada aí no tempo bota esse post para falar que você que dá dúvida se eu fico ao vivo aí tá bom parece que tem um espaço ainda muito fácil como é que é tem um barulho é aqui onde eu estou é aqui tem um barulho então o pessoal lavando lavando o lugar aqui que vai ter uma festa de natal tem uma mangueira ligada a Pri aí olha a Pri aí gente também a gente ama você viu Pri você também faz parte feita muitos coraçõezinhos aí eu não vou mexer aqui que dado eu mexer e desligar o troço esse negócio do Instagram eu vou sair e eu não vou falar com alguém ainda um beijo querida beijo pessoal até mais Inês até deixa eu ver se eu tirar Pronto bom vocês já viram então né demos um exemplo sem querer olha eu estava com o dente com batom né agora eu estou com minha máscara para cílios vamos melhorar isso toda borrada aqui de chorar com a Inês mas enfim como a Inês dizia isso é vida real é isso que precisa ter porque não é isso que importa esses são detalhes né tem uma música que diz né que os detalhes é que fazem a diferença mas são os detalhes emocionais não são os detalhes físicos e isso que é interessante a gente saber o detalhe da emoção de que emoção está rolando isso sim que pega por quê? porque a nossa memória ela vem pela emoção então quando a gente está com aquela memória a gente está naquela emoção bom convido vocês aqui para estar fazendo uma participação conosco ao vivo ainda temos um tempinho se você tem alguma dúvida de repente como agradecer como fazer essa receita para melhorar ainda mais o seu Natal ou se você tem alguma questão aí que está acontecendo contigo que você não esteja bem ou que você quer ficar melhor ainda pode me chamar aqui pode colocar nos comentários que eu vou ler e responder ou fazer como a Inês estava fazendo participar ao vivo comigo aqui e falar se você quer vamos dar um desafio se você topar né se você quer agradecer alguém aparece aqui aparece aqui no vídeo para agradecer talvez um familiar talvez alguma pessoa um amigo talvez um trabalho que você recebeu talvez Deus né quem que você quer agradecer ao vivo que é um desafio master que eu estou criando agora então nem sei se vai colar né mas se você quiser fazer como eu e a Inês fizemos agradecer né já pegar essa onda boa para a gente já ir para a ceia do Natal daqui a pouquinho já nessa alegria contagiosa nessa vibração alta que qualquer medo ou qualquer problema não vai mais ó temos aqui vamos lá estou convidando a Priscila Queiroz aguardando a Priscila ae temos uma pessoa que topou o desafio vamos lá vamos lá aguardando a Priscila ae já estamos vendo a telinha ae ae Priscila está toda iluminada só louco cabelada também não tem problema vamos ter escabelada Inês escabelada eu com rímel borrado com batom todo sujo no dedo está dentro estava com visita até agora fazendo comida é é um dia cheio né 24 dias deixa eu melhorar aqui tem filtro nesse negócio não sei eu acho que tem sim tem dá um disfarce não precisa disfarçar não disfarçar ah ó tô de frosinha bem eu fiquei rapidinho pra agradecer ótimo você aceitou o desafio da gratidão eu aceitei o desafio pra agradecer eu tenho muito muito o que agradecer eu vi muita gente reclamando de 2019 mas pra mim não foi nada ruim pra mim foi maravilhoso o ano de 2019 novos trabalhos novas conquistas estudando bastante e eu só tenho a agradecer as pessoas que Deus tem posto na minha vida são pessoas incríveis você é uma delas eu também tenho imensa gratidão por ter vocês na minha vida são pessoas que realmente mudaram o rumo da minha vida para as pessoas que não sabem a Priscila fez parte do programa Chega de Ansiedade sofria bastante né Pri? muito e agora está numa outra vibe estamos em um outro os desafios agora não são mais a ansiedade nós estamos em um outro patamar já pois é ainda bem que as coisas acontecem mas elas passam elas vêm não duram para sempre eu era uma pessoa que acreditava que a ansiedade durava para sempre que não tinha cura mas vocês me mostraram que não e me ajudaram ainda o caminho de como sair disso é isso aí a gente agradece também Priscila porque toda vez que você né confia no nosso trabalho que você faz a sua parte porque é muito angustiante a gente ter muito conhecimento e não ter como dividir isso e a gente sabe que o que a gente pode fazer é só 50% é o outro que precisa fazer os outros 50% então quando a gente vê pessoas como você que vão e agarram os 50% e fazem os 50% é muito 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 gratificante muito muito a gente fica muito muito feliz por quê? porque isso é a magia né é quando de fato alguém que não tinha esperança toma aquilo e diz ok eu topo o desafio e vou como você topou agora a sua gratidão né de dizer as coisas que você foi grata por 2019 então é muito bom estar rodeada de pessoas assim e a gente tem o mérito eu não sei ou a felicidade das pessoas que nos acompanham que assistem as lives que participam do programa ou mesmo que estão presentes no canal do Telegram tem esse de querer realmente de entender que precisa fazer os 50% e fazem e a gente acompanhar isso faz com que ainda fique mais forte a nossa vontade de estudar de se dedicar e de prestar serviço né que é o que eu chamo de cumprir a missão então eu sou profundamente grata por você Priscila a gente teve vários encontros ao longo desse ano e você possibilita de várias maneiras diretas e indiretas de fazer com que eu compre a minha missão então eu também sou profundamente grata por você estar nessa jornada com a gente nesse caminho aí com a gente profissionalmente pessoalmente e agora fechando né essa live assim com essa gratuidade então muito obrigada gratidão é isso aí foi dá tempo de você chamar mais alguém pra agradecer exato hoje não é foco no que funciona é foco na gratidão é então a gente vai se despedindo bom natal pra você boas boas comemorações aí e a gente vai ver se tem alguém mais aí né Pri você quer se despedir já tchau tchau até mais tchau mais alguém aí pra agradecer beijo tchau beijo e é isso aí gente nós estamos chegando no finalzinho dessa live de hoje que nós antecipamos em função de estarmos na véspera do natal mas ainda temos um tempinho então se tem alguém aqui que quer fazer essa gratidão ao vivo aproveitar pra entrar nessa energia que a gente fala que é a gratidão é a energia da alegria dá um ok aqui hoje a live se propõe a isso é você com Inês e Sandra no caso só a Sandra a Inês apareceu aí mas né como participante também da live e hoje o tema era a receita pra você deixar o seu natal ainda melhor e essa receita tem apenas um ingrediente que é a gratidão então se você tá aí acompanhando e quer fazer uma gratidão ao vivo não importa se você tá descabelada você viu que tá todo mundo hoje descabelado tá todo hoje com batom borrado não tem problema nenhum o que vale o conteúdo é que é o mais importante do que aquilo que de fato você aparenta mas é aquilo que você realmente vibra aquilo que você é então eu vou deixar aqui vamos ver se tem mais alguém vou rodar aqui porque às vezes a gente vai falando e a tela fica lá em cima vamos ver bom acredito que eu tô aqui a Denise tá acenando mas deixa eu ver se tem alguma pessoa que tá querendo participar beleza então vamos encerrando né deixar vocês se arrumarem pra mais a noite e pra amanhã então só retomando os passos né pra questão dessa receita de como deixar o seu natal melhor tá o principal ingrediente o principal remédio pra isso né porque quando a gente fala de receita a gente lembra tanto da culinária como da questão dos remédios o ingrediente fundamental e apenas um ou seja o único remédio se chama gratidão e por que que a gratidão é tão importante nesse processo da gente ansioso por vários motivos tá primeiro motivo e grande motivo que ela gera dentro de nós a alegria e a alegria é um antídoto poderosíssimo contra medo contra tristeza contra desesperança em segundo momento quando a gente tá na gratidão a gente tá focando naquilo que a gente já tem a gente tá no foco do que funciona no foco do positivo e isso já também é um antídoto contra o negativismo o catastrofismo outra coisa quando você está sendo braco nomeando todas as coisas que você recebeu e que você reconhece como sendo presentes a gente tá dentro da lei da reciprocidade ou seja eu recebi e eu estou fazendo a minha contapartida que é dando dando o que dando minha gratidão dando o meu muito obrigado ou seja reconhecendo aquilo quando você reconhece aquilo que você recebeu é como se você abrisse aquele presente abrindo o presente você realmente fica no que a gente chama de momento presente e isso é fundamental pra gente bloquear aquele medo do futuro que o processo ansioso deixa a gente com medo do que pode acontecer medo de falhar e outra coisa quando a gente agradece a gente está colhendo sucesso a gente está colhendo coisas que conquistamos que tivemos e muitas delas gratuitamente então tudo isso a gratidão nos possibilita dentro do processo ansioso mas a gratidão não é feita de qualquer maneira não é só ah tá bom eu agradeço o dia de hoje agradeço pela saúde do meu filho agradeço por esse teto que eu estou morando agradeço por essa cama quentinha que eu posso dormir agradeço por estar respirando agradeço porque hoje eu passei super bem não é assim esse agradecer de boca pra fora ele não gera o principal que é o estado de alegria que essa vibração alta da alegria pra você estar alegre você vai fazer duas coisas pra poder se conectar e de fato agradecer a partir do seu coração a partir dessa alegria e deixar que esse movimento venha como se fosse uma bola de neve primeira coisa que você faz é quando você vai agradecer você se coloca no estado de mais relaxado você faz uma respiração assim simplesmente assim deixando o ar sair mais prolongado e fazendo barulhinho segundo lugar você se lembra de alguma coisa que foi muito boa que você agradece que você tem alegria quando você se lembra dela que pode ser algo que aconteceu naquele dia em dias atrás ou mesmo lá na sua infância não importa porque você se conecta com aquela energia e a partir daí você começa a olhar pro seu dia ou pra aquilo que vai ter no seu dia e já comece com esse espírito de gratidão essa é a fórmula não só pra receita do Natal eu diria que é pra gente ficar bem todos os dias e como eu falei pra vocês da experiência científica com os golfinhos a gente sabe que quando a gente se faz grato por todas as coisas que a gente fez todos os dias em todas as nossas tentativas de viver um dia bom a gente tem resultados mais raros então a gratidão é uma fórmula muitíssimo importante pra você que quer sair de onde você tá e ter realmente a vida que você quer de volta ou uma vida melhor ainda do que você tinha e se você quer manter o que você já conquistou de bens né de coisas boas e seguir daqui adiante com o próximo patamar tá bom muito agradeço muito gratidão né é demais muito obrigada gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo ao vivo na próxima terça-feira que vai ser na véspera do Réveillon vai ser a Inês que vai estar com a gente e aí eu vou fazer uma participaçãozinha talvez uma palhinha aí e nessa sexta-feira agora do dia 27 nós temos chega de dúvidas que acontecem às 17 horas e 4 minutos e o tema é como que eu posso lidar com a crise da ansiedade sem medicamentos sem médicos então isso é muito legal a gente fez essa live na semana passada não deu certo não conseguimos levar ela no ar do jeito que a gente queria então a gente vai fazer um reprise tá então a Inês também vai conduzir essa live pra sair bonitinha e você saber isso como que eu faço pra estar numa crise de ansiedade não precisar de médicos ou seja não precisar parar numa emergência nem no pronto-socorro beleza? então é isso gente convite também pra Telegram nós recém lancemos esse canal do Telegram que é um aplicativo que você baixa gratuitamente aí no seu celular e ele funciona como WhatsApp ou seja são mensagens né e grupos de mensagens e você pode ter contato com a gente todos os dias qual que é o objetivo do Telegram por que que a gente criou esse canal né é um canal que ou eu ou a Inês gravamos um vídeo ou damos alguma dica pra você é pra você realmente se sentir acompanhado uma das piores coisas no processo ansioso é que a gente se sente muito sozinho se sente incompreendido e parece que a gente tá sendo meio ET no meio do monte de gente e dentro do canal a gente vai te levar pra um estado de melhor de bem-estar então e são mensagens diárias um acompanhamento diário que a gente vai fazer com vocês tá então a Inês já deixou aí na frente o link do Telegram e se você não tem ainda deixa eu fazê-lo peraí que eu vou falar senta dentro do Telegram e você procura Chega de Medo e Ansiedade ou o canal do Telegram ele é o M ponto barra T a barra Chega de Medo e Ansiedade tá bom? fico por aqui deixando o nosso lema com você aliás dois lemas hoje foca na gratidão e foca no que funciona beijo pra vocês ótimo Natal Tchau 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 Tchau